Tem como falar sobre a introdução de um novo cão na casa? Se você tem um cão já na sua casa e vai introduzir um segundo cão, se você tem esse primeiro cão e você já tem ele bem educado, você não vai ter trabalho nenhum. Você só tem trabalho se você não for educar o cão anterior. Em caso de pessoas que têm um cão já, vai receber um segundo cão. Então, por isso que adestramento, educação é tão importante assim para você com o seu cão. Por quê? Você vai passar diferentes situações, às vezes vai na vida, e você precisa ter o seu cão sob controle. Então é muito importante você ter já estabelecido regras para o cão anterior. Aí fica fácil você adaptar o novo cão. Agora, o que é importante, caso você não tenha um outro cão, só para adaptar na sua casa? Você, primeiramente, ter conhecimento. Eu acredito que a parte principal disso, eu posso dar uma receitinha de bolo aqui para você? Até posso. Mas o mais importante que as pessoas que ainda vão adquirir um segundo cão precisam saber é conhecimento é a chave de tudo.